Aê moleque, acho que você está transmitindo Não, mas você está jogando com o que? Os madrões estão jogando o FIDER O bô é o FIDER? FIDER é bota, deixa eu olhar Não é o FIDER Não FIDER FIDER Onde fica o LOL no seu computador aqui, velho? O que esse MST doou aí? Hã? Movimento sem terra? É, então De mensagem Fala oi É bom que tem tema de nós treinar Não é o que ele quer fazer A galera é a fala A galera é a fala Peraí que você tem que falar que foi um psicólogo ali Ó, chama o Game Beyonders aí Transmissão concluída. Ué, caralho, parou já, mano? Ah, mas vai fazer o quê? Vai fazer uma dessas. Tempo de corrida. Ah, ele caiu porque tá lag, mano. Ele caiu porque o senhor leva lá no laboratório. Aí leva no laboratório e coloca no laboratório. Lá no data lag, mano. Aí o Flávio coloca o cabo de rete. Toma é lá. E aí o Flávio já tá aqui pra gente ir embora. Não, pode ir embora. Não, vai. Não, vai. Não, não vai. E aí E aí E aí Tchau. Coloca o cabo aqui. É porque senão fica travando, tá ligado? Valeu, Renan. Narrador oficial. Aí, pessoal, você dá cheiro aí no livro. Hã? Aí você dá cheiro aí. Pegar começou aí? Tá. Por favor. Mas como é que tu saiu no livro? Não, ele tá funcionando. Pô, sai aí. Ah, dá pra entrar com pressão. Será? Como assim? Tá saindo aí. Ah, não, não sai não, sai não. Só. Tô suando, tô suando. Pô, caralho. Não, não. Se a planta, a planta não se importa bem, ele é o que eu acho que não se quer. Não sei. A pequena muda. Não sei. Se a gente tem que ver se não tá até a planta não se importa, se não tem que ser um... Existe. Existe a possibilidade, certo? Uhum. Mas eu não sei se é o... Não sei. Você quer? Você quer ver se não é? Não. Eu não sei se não é. Não sei se não é. Que cara não está no seu? E eu? É. Que cara não está na sala? É. Meu irmão. Isso é um vermelho. Um vermelho. Tá aqui. Aí, ó. Ó, que legal. Eu vou fazer este investimento, né? Você já pegou o link, né? Compartilha ele aí, meu. Compartilha nas redes sanziadas aí. Tá beleza? Eu vou lá, tá? Manda um... Matos, tá? Eu vou deixar aqui, tá? Você cuida aí, meu. Acabar o jogo eu volto aqui. Tá bom? Eu estou em vez de me... Só vai lá. Para melhorar. Não vai me bele... Tá, vou lá. Vamos dar um pênis por cima. Não? Você vai me abrir um pênis. Eu vou dar um pênis aí. Você vai me ver se eu senti aqui. O pauta... Tem meio pálido? Não. Vão? Pauta, pauta... Cadê, cadê, cadê? Olha lá, vai começar. Faltando um cara de nada. Não, já está ouvindo o som da Lagoa. Já está online. Online, online. Quer sentar lá para o meu canal? Vou parar lá. Espera aí, vou pegar o queimbo. Ah, pegando aqui o negócio do Barbosa lá, que tem as duas fontes. Quem que é o coelho da partida? O arrozado. O Samu é ouro, velho. Samu é o Jobson. É o Jobson? Ah, não. Você é. Você entra na parte dele, ele é que depara aqui. O queimbo do cara? O desafio é o Tiogo. O cara é a susto, velho. Ah, bom. Tá, o Tiogo depois daquele Danzinho. É o diamante. É o diamante 1. Esse jogo vai ser muito lógico. Por quê? A noite é o maior fluxo. É o único momento que é possível dar. É possível a tendência da onda. O... O... Claudião. Não estou conseguindo achar o professor André. Também não estou conseguindo achar o contato dele. Eu não estou lá. Você tem que contar com ele? Um grande passo é verdade. Posso arrumar? Vem aí ver. Você quer conversar com o WhatsApp? Melhor? Eu meio que tenho... Eu meio que tenho almoçado meu papel. Deixei. Deixei. Vou falar. Você sabe que é uma... A questão... A gente só pegarei a. Deixei. O que? Oi. Eu acho que não, Hiroshi. Eu vou ver se tem uns moleque que mora com eles, ver se eles tem whatsapp dentro. Eu acho que não pode fazer tudo. Eu vou ver se tem uns moleque que mora com eles, ver se tem uns moleque que mora com eles. O que? É áudio. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta de mandar áudio? Ele gosta de mandar áudio. 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 Aqui começando os piques e bans. Já foram banidos vany. O outro lado foi banido vladimir. Ele gosta de mandar áudio. Ele gosta de mandar áudio. Ele gosta de mandar áudio. E não saber os que eles estão fazendo. O Fizz ta muito forte ainda. Apesar dos nerfs aí eles preferem não jogar contra. Fiora solo laner muito forte. Aí o último ban da primeira rodada de bans aí. Do time do Big Map. Big Data aí. Iaçu. Vamos ver o que vem agora pro time do Big Map. Cisão mais estapafúrdia. O Skodoaldo. Hum. Vai o pick de Azir. Osvaldo aí o grande jogador desse time. Azir. Big Map aí. Do Big Data. Data contra Map aí. Vamos ver o que vai acontecer. Azir. First pick. Não. Não. Depois vamos ver. Vamos ver qual que é a volta aí do time do Big Map. Vem um Darius. Ixi. É ele mesmo. Darius locado. O que que vai ter contra esse mid aí Flavio? Vai ter reza. Vai ter reza. Eu sei que eu acredito. Eu sei que eu acredito que o. Que o Samuelzinho que for na top lane aí. Ele vai sofrer contra esse Darius. Vem uma área aí contra o Azir. Pode. Vamo ver como é que vai ser né. É. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vem uma Arena. Tweet picado já. Agora é a botlane. Vamos ver que aqui a Yasmin vai vinte em suporte. Aí ó. Vai ser Tweet Lulu botlane. Botlane muito forte ali. poder de burst muito grande pro mid late game a Lulu botando muita pressão na lane vamos ver o que vem contra Lucian pecado aí grande chance dele ser banido na segunda volta, eles preferem não arriscar se Lucian aí eu já sei até pra quem que é se Lucian aí é pro Gian Lucian vai botar muita pressão na lane aí vamos ver a galera comentando aí parabéns galera parabéns galera parabéns parabéns Cris aí volta do pique aí oi Banida pelo time do Big Map vamos ver o que o time do Cold Mine aí banir o Lessin vamos ver o que o Big Map vai banir agora eu acho que vai ser um ban focado na top lane aí também acho mais um ou talvez um jungle acho que vai ser top acho que vai ser top acho que vai ser uma Elisa você já foi mais legal mais um esse comentarista é um Zé Ruela não responde a nossa pergunta quem perguntou aqui Big Data vs Map então é o time do dos amigos do Gian e o Big Map na verdade contra o time do Rosvaldo famoso Ricardo isso é tudo que vocês têm acabou aí voltou com um eco não entendemos esse ban aí outro ban de Wukong deve ser um ban direcionado aí olha a do o bot lá o Lucien só tem muita impressão nesse early game aí Warwick picado Warwick quem que é quem que é o jungle desse timinho é o jungle então não é o Warwick quem que é mas quem que é o jungle quem que é e no top é Renekton Renekton vs Darius é pau esse jogo vamos ver o que vai dar muito difícil o early game do Renekton é muito forte mas Darius é um eu entendi esse ban do Wukong aqui porque já pegaram top lane lá mas tudo bem poderia ser jungle poderia ser mas não é inviável da Seaza a Seaza Graves na jungle tem um Harper Farm Farm aí ó comentário se não comentou e agora a gente vai ter que esperar o tempo do time do spec aí até mais é porque eu não posso assistir o jogo ao mesmo tempo que eles jogam lá não posso assistir junto ele dá um tempinho porque se não eu poderia estar falando pra eles o que está acontecendo do time aí o Fils tem que esperar 3 minutos e aí eu assisto o jogo lá com 3 minutos de atraso então verão eu vou o que é ó ó a eu 25 nós que o que está é tranquilo Z é seu nós nós E aí pessoal, o jogo está começando, mais uma vez aqui, em sábado é os Drift Olha, lembra, sabe, os caras pegam isso Você está falando aí na live, está saindo, não é só? Manda um oi para o pessoal do Big Data Oi para o pessoal do Big Data Esse é o nosso amigo, o Manasato E esse aí, estou desejando sorte para as equipes Esse cara aqui é quem? Quem? Esse aqui, o Osvaldo? É, esse cara aqui é o Ricardo Parece uma galinha, não valeu esse, está vendo o cara? Esse aqui parece um ratinho, esse aqui é um lobo, esse aqui é um jacare Mas esse aqui é um rato O que mais está jogando aí da nossa turma? Esse aqui é o Samu Esse aqui é o Gian Quem é esse aqui, galera? Eu estou tentando lembrar quem é Esse aqui é a Yasmin Ô, narração ao vivo aqui, narração ao vivo Vem cá, dá um oi aqui, narração É o Carlos Carlos? Você está de pé aqui, velho? Aham, é narração Então galera, já assiste aqui Você assistiu, eu vou ajudar na narração aqui Onde, onde, onde? Você está de pé? Só para comentar muito o que o cara está aqui do lado Fala galera, aqui é o Lucas Brito Estou aqui para auxiliar mais uma vez Olha o nosso mais um comentário que chegou aqui Lucas Brito Lucas Brito, estou aqui para Sobronze Quero compartilhar com vocês minhas experiências Algumas jogadas meio singulares Eu irei narrar porque eu tenho facilidade por isso Só faço jogada no bronze Eu quero saber o que o nosso amigo Cabrito Ele acha das compras aqui Ele acha que a gente vai ganhar Então, no bronze a gente não faz compras A gente pega o campeão que joga melhor Tenta carregar Dá uns KS e é nóis Valeu galera Você tem que comentar aqui o que você acha É, você é um cara Nossa Não, pode falar aqui O que você está achando essa composição aqui Podemos ver que o Marco não estudou, né? Estudou Oswaldo é bom nazir Deixaram essa aseração aí do Oswaldo Pode ser um problema com o time Do Big Bang Você é como chamar o time de cá? Não quero se indicar Sei lá Dá um nome Esse aqui é o Big Mac José José Não, esse cara tem Teleton Teleton é nosso Ah, eu sei isso Esse era o TND Ah não, como é o Pertinense? O Pertinense O Pertinense É, o Pernod tinha mudado Como é o Pertinense? Aí, gente Vai começar essa parte Ô, estamos saindo daqui de lá Saindo daqui de lá É, aqui é o nível Lá ele está assistindo o Pertinense Muito forte Muito forte Muito forte O Pertinense Não pode deixar de novo O Azir Porque ele já falou mal O Pertinense E o Azir também tem uma tática de alta Pô, você está ouvindo sua voz aí na live? Flavinho Você consegue ouvir sua voz na live? Aí vamos para as bordinhas que é o que interessa Mostra essas que nós vivem Bonita, né? Bonita, né? Dá a impressão que dá até mais habilidade quando você tem um skin dessa O cara pegou Darius e ele pensou que estava bandes... Sério? Ah, ele sentou a barriga? Ele pensou que era tipo 5 anos Direto Direto Aí, aí, ó Então, esse pique de Darius aí é meio arriscado Porque o cara veio de... De bolosso Ô, começa a partida O cara veio de bolosso aí, eu acho que ele não está muito antenado Aquela travada básica antes do jogo Os caras batem um scriptzinho Já teve aquele famoso bounce Já começa pausado Deixa eu ir aí Com o negócio, tá ligado? É Eu acho que está usando... É... Não tem que ir ao teste Pauzou, velho? Pauzou Eu acho que é a preocupação do ping, velho Os caras estavam aí tomando porque o público estava muito alto lá Mas é... O horário vai para cuidar do vídeo, então Sinto muito, mas se vocês tiverem junto Se tiverem junto, se tiverem junto é com ele Tem tomado, tem tomado E voltamos a partida Ô, vamos mais para tirar essa barrinha aqui Você tirou uma vez aqui Não, deixa ela, deixa ela Isso é uma barrinha de tempo aqui, velho É... Não, peraí É... Você pausou, Renan Voltamos ao jogo O cara já manda um GG-HF Gente, vamos fazer armor Nossa, olha só o desenho do Hiroshi, velho Olha só o desenho do Hiroshi, velho Rapaz... Bolsa da Lacoste Mano, os caras estão falando UAU Pode isso, Flá? Pode Dá um barra... Gente, tudo Vai com calma, eu já estou travado O... O Matão aí, pelo Guilher, famoso Guilher Pegaram a Lulu do Matão Verdade Eu tenho que lembrar disso O Matão, a gente não conhece a pessoa Lulu É o meu e lá Foi a cara aí Quando você conhece a pessoa Lulu Começa lá a ensinar pelo Blue Enquanto o Big Mac começa pelo Egg Troca Continua a troca lá, Darius Não mexe não Calma, vai voltar para a Lame Calma Calma Eu estou ouvindo minha armação, filho Tá... 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 Oxê Já deu uma briga aqui nesse top Hamosa briga O Azir não está conseguindo farmar Essa primeira wave aí, deve destruir alguns minions Então vai estar voltando, não pegando nenhum não Deixa eu arrumar aqui pra vocês Vou falar Você não quer mexer no mouse com essas coisas? Olha lá, troca no bot Essa porte A bot lane é muito perigosa Porque a tia é muito abrigosa com esse... Olha lá, trouxe o Lucian dele Ah, esse feat Troca o ping E essa botinha do lane Coitado, Yasmin O Lucian já está com a metade da mana A gente pensou que quer ver o famoso Mastery na jungle, bot Ele não veio... Ele não veio O seu feat está perdendo só por 2 de farm E está ótimo Aquela famosa troca de tanques em top Porque ninguém está morrendo Ninguém está perdendo muita vida No bot, tá... Que isso essa troca Que... A troca... Foi pra troca Combo Olha o gank O Warwick chega pro gank Vai conseguir o temorizar Olha o pior tipo lá de saído Tinecton Coloela Flechou HERSHELANDE Para o Samuel O Samuelzinho começou aí com o FB no top Vai poder puxar muito essa lane aí Trigoso Darius pra perder os farms Ou vai frisar a lane pra ele perder os farms Troca intensa no bot Esse bot aí ele tem que se segurar Porque ele só vai crescer lá pro mid late game Se ele conseguir farmar ainda Mas é só não morrer ainda Que ele consegue segurar esse jogo É só não morrer Mas é só não morrer que ele consegue segurar esse jogo É só não morrer É só não morrer E se morrer... Aí a Zebra Lá o Azir já abre 7 de farm Enquanto no topo Vantagem de farm muito grande aí Pro Denecton É a mais... Mais que o dobro aí de farm Olha a troca muito forte esse combo da Ari Tira muita vida do Azir Esse gang aqui não dá em nada Porque o Darius tá lá debaixo da tome Troca No bot Devolve um pouco de dano em cima dessa ação no Twitch Mas nada muito grave Posso falar uma coisa aí? Pode Eu acho que nesse jogo aí Quem não vai ganhar Vai perder E quem não vai perder Vai ganhar Porque no fim Quem não ganhar nem perder Ou vai ganhar ou vai perder No fim todo mundo vai perder Isso aí mesmo Quem joga a X não vai Quem joga a X nunca deixa de perder Como você tá entendendo isso aí A gente vai começando a aprender as coisas aí Na faculdade A gente aprende sobre duração premiada Sobre perder e ganhar Olha a troca intensa Vai pra cima o Lúcio Vai sair Lúcio já está com muita Muita pouca mana Gasta bastante mana Mas coloca muita opção na lane Sona com muito dano Esse poke dela é muito chato A gente pode ver aí que o Renekton já fez seu tia mate Ele vai ser mais agressivo O Darius conseguiu voltar no farm aí Bem encostado Apenas 8 minutos de vantagem aí Agora vamos ver como é que vai acontecer Porque é uma tia mate de vantagem Vai conseguir botar muita pressão O Twitch veio com a Doran Antiga Doran Aquela famosa espadinha de Doran Todo mundo usava E o Lúcio já veio atualizado Com o Explore de Doran pra descer aí Tá sendo muito usado Tô tendo meta Flash E o que que aconteceu Tobosco? Fala pra nós Ele não é narrador Comenta aí agora Vai Agora comenta O que aconteceu ali no bot Que eles conseguiram tomar essa parte aí Não conseguiu descurar Quanto você viu Lúcio? Fala pra gente 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 Famoso jogo de basquete Eu to sentindo que vai ser jogo de basquete Tem até o Darius O mestre da enterrada aí Pra jogar Com pressão aí do Azir Mesmo farm Um pouquinho E ai É Que tontem Não É Então É Tá O Redarius sofrendo muita pressão no Renekton lá em cima Já tomou o Trish Badge Foi Um grande problema pra ele Agora o René que está conseguindo botar ele para baixo da toa, ele vai perder farm lá. Estou arranjando uma treta e vai embora. Olha lá, colocaram ordem. Foi para a troca, muito dano, olha lá. Sonor vai para cima. O Surfit está sofrendo. O Surfit vai tomar um bait. Pode ir. Mas é o Surfit. Surfit level 6 contra o level 5. Estava com vantagem de experiência, vantagem de wave. Tinha tudo para trocar, mas tomou todo o dano e voltou para baixo. Achando o legal desse jogo que eu pensei que só o mid iria farmar bem, mas os top estão farmando legal. Não está o farm dos sonhos, vans está indo. Metade da vida do Darius aí, teve que gastar essa função. Olha o Gunk no top. Chegou, errou a skill, devolveu muito dano. Poderia ter ido para cima. Poderia ter ido para cima. Tinha ult ainda. Tinha ult e ele conseguiria. O que é o ult do Hennick? Dominion. 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 É, é esse aí. Dominion. A ult do Hennick. O Hennick dava para ter solado os dois no top. Mas ele ficou muito legal. Vamos entregar o Blu no meio. Pro Azir. Vamos ver se ele ficou com o Blu. Se roubou. O Donald Wave para puxar e deixar ele debaixo da torre. Vai perder mais farm esse crit aí. Vamos ver se ele não ia nem ter sorvete farmando o Sabe. Jogando o Sabe. Nossa, lindo o controle da Wave. Lindo o controle da Wave. Lindo o controle da Wave. Conseguiu correr todos os dias. Já é muita vantagem aí para o atirador. No farm. Do Jean aí. E seu Lucian. Esse Lucian vai dar trabalho no jogo. Tô sentindo. Quando vocês falam, são quase 20 minutos para a reunião. Foi pra cima. Olha lá. Vai morrer. Bateu o Hennick. O que que aconteceu com esse cara? O Hennick. O Hennick. O Hennick. O Hennick não. O Hennick. Não. O Hennick não. Carlos Carlos não soube o que ele queria fazer Como fofoso Grande dano Olha a troca no top Combou tudo lá Grande troca Grande troca Olha lá Bate Flechou Não conseguiu Olha agora engage pra cima do bot Vem a ult da zona acertou um só Ultou Ultou Flechou E vai conseguir recuar Vamos ver se eles vão pra troca ainda Consegue o recuo Azir chegando no bot O Arick já ta ali Não vai dar continuidade O que é o momento? Vou matar ele Dá uma bossa Tem que ver perguntas ai? Não A Raiana me chamou de bossa Sim A Raiana me chamou de bossa A Raiana me chamou de bossa A Raiana me chamou de bossa Eu só não vou falar nada Só não vou falar nada Porque ela ta ouvindo Sim Olha a troca no mid Ta bem equilibrada Poderiam focar mais o mid ai Dos dois lados Mas pelo visto não é nada Puxa o EV Provavelmente o EV voltar pra base agora Vamos ver como ta o ouro dele 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 Não sei o que está Não sei o que está A ouro X Aqui ó Já tava ai com Muito ouro Porque ele voltou pra base Já comprou agora Mas volta pra basear ai também Vamos ver como ta a vantagem do ouro ai No top 800 No top 800 De vantagem ai de gold No bot muita vantagem ai Mas quase 2 mil de ouro Foi pro dive Tomou muito dano da torre Obrigado recuar Olha o gank Chega o Braves Potencial de dar muito dano Olha só Não vai conseguir nada Não vai dar nada Provavelmente Não vai dar nada Não vai dar nada Conseguiu o abate Agora vai puxar Provavelmente o Hennek Não vai gastar o teleport de outra Mas eu acho que vai gastar Gasto o teleport Abre um espaço para o teleporte para fazer alguma jogada para o time, visto que ele não vai ter teleporte. Mas como a gente não está falando de um profissional, acho que não vai ter cuidado. Provavelmente não vai acontecer nada. Chegou o Darius no mid. Olha só. Ultou para debaixo da torre. Olha que troca. Flechou. Flechou e engatou. Chegou o Warwick. Ultou. Abate. Garante o abate em cima do Darius. E agora o Renekton puxa a torre. Não tem controle da onda. Vai puxar muito esse top. O Azir foi muito bem naquele flash ali do Taunt. Da Eri. O que aconteceu aí, Toto? Ele flechou e engatou. E vai o abate. Olha só. Abateu. Vai ter dois abates lá embaixo. Double kill para a Sona. Roubou todas as kills. Agora, Bim. Bim. O time passou aí, Bim. Passou. Passou. Consegui categorizar. Abate o Lucian aí. Devolve o abate. O top de boa torre caiu. First break do time do Big Data. Olha o roubo do azul lá. O roubo do vermelho. No top. Roubo do vermelho aí. Darius foi guardar ali embaixo. Renekton rouba o vermelho. Invade a Jummel e rouba o vermelho. Agora Renekton vai voltar para a base. Foi vice pelo... Puxei na torre agora. Às vezes chega para limpar a wave. Enquanto isso o Hiroshi desenha na volta. Que que tá fazendo o Hiroshi? Ah, oi os caras, velho. Caramba, eu vou mandar uma foto para o Hiroshi desenha. Eu vou mandar uma foto para o Hiroshi desenha. Você enxergou? É isso. Tá até no campeonato lá. É uma relação ao vivo. É quem que tá lá. É o timeiro. O Ricardo. O Sulphite. A Yasmini. O Carlos. E o... E o Samuel. O Gian e os amiguinhos do Mato. O que você viu? O vídeo de gato aí. Tá foda aí. Tá foda aí. Tá foda aí. Tá foda aí. O cara já é voluntário. É ó... Hoje é o último dia aí para se inscrever no último lado de gato. É hoje? Dia 12. Dia 12. Segunda-feira é o último dia aí para se inscrever até as 3 horas da tarde. Tem que pagar. Até as 3 horas da tarde. Olha lá. Olha no topo a atividade lá. Vamos ver o que vai acontecer. Untou. Chegou. Chegou. O Frank aí do Carlos. Ele vai conseguir morrer. Tudo certo. Vai lá. Conseguiu o abate. Tudo tranquilo. Nada demais. Puxa aí na torre do bote. Não chegou aí. Puxa aí na torre do bote. Lá. Não chegou aí. Na sala? Nossa, que jogada! Conseguiu o abate. Foi pro lado errado, Renek! Não achou nada. Cara, sai com muita. Uma verdadeira cagada. Errado? Errado? Oh! Está trocando! Olha isso! Isso fica meio confuso na bot lane. É! Ninguém! Está com muito pouca vantagem. Está com 6x4, mas com pouca vantagem. É! 300 de gol, tipo. É! 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 Oh! Ela vai morrer também! Vai virar no Loro Vai ter dragão, vai ter... Vai ter ele explotando o dragão ai Vai ter o desculpe que entrou Ultou todo mundo pra fora Tomou, agora Agora ficou complicado Enecton ult vem Vai conseguir Perdeu o dragão e errou o smite E agora com a morte A morte ficou 2 abates ai De graça Por um do Braves Ele errou Ele errou o smite O que foi esse trigo que o cara mandou? Ah Quase conseguiu o abate ai na área De pouca vida Encontrou as linhas ai Conseguiu o abate Não conseguiu Não conseguiu Tô achando que todo mundo é o smite Todo mundo é o smite Todo mundo é o smite Abriu o Arauto lá no top Ele é mais melhor Ele tá entre os 200 melhores do Brasil na fila dele É ele mesmo Olha o tamanho do Arauto Olha o tamanho do Arauto que tá lá em cima Deu a cabeçada e já conseguiu ter levado mais da metade da vida da torre Aí ó Não conseguiu levar na torre não Entrou bastante Vai levar a torre do bot A rotação Muito boa Vai conseguir levar a torre do bot Vai perder a torre do mid Perdeu a torre do mid A rotação Continua puxando a área no mid Pode ser obrigado a colocar a barra Pode ser obrigado a colocar a barra O negócio é o nosso lá Vai sair ele também só sai com um Do 10 gigape das partes Tava tendo sorte Opa Olha agora vai cercar, desviou E não vai pra cima É 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 Agora a gente consegue ver a diferença de um De farm O Azir já tá O famoso farm perfeito Daí a gente farm com ela 10 gols 300 gols de famílias Isso É O meu avô de freino é desse deserto São bolsenha Mas O vento É É É Tipo Vai com o monstro principal Vai com o monstro principal Ah Vai com o monstro principal Ah Com o monstro principal Eu não conseguia falar muito tipo É 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 Agora fica com o Lucas Brito Coma Vamos lá, mais dois Viu? Viu? Quer dar um comentário ai? Que as pessoas assistiram E as unilignadas Dois abates ai de graça Não mano Vai que mexem no seu negócio de cor Viu? Samuara não cujo não Ixi, Samuara foi pego ai Não, talvez não vai rolar aqui Mas Hark escapou muito bem Provavelmente se ele ficasse Tomaria abate Tendo tp pro top Talvez eles estejam tramando alguma coisa ai O Ricardo foi avançou Pra cima da Sona Mas ele não se viu nada Apenas vai ir para o rei O outro vai na raiz Porque faz experiência E ele não viu nada Mano, queria saber o que o outro ta falando Vai lá Ela estava falando de mim O boteleiro Ah 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 Por que você apagou Vei? Cê tirou foto? Cê tirou foto? Cê tirou foto? Cê tirou foto? Agora você apagou Vei Quem que era? Deixa ali Vai ter que fazer? Aeronautos É Acabou? Vai ter reunião ai? Vai ter reunião ai? Vai ter reunião ai? Aqui nessa sala cê faz arte Não dura nem 5 minutos Não lembra? Tem 5 minutos Ai cê escreve um importante lá na parede Que tem 10 anos Nessa sala? Vai ter reunião ai? Vai ter reunião ai? Maravilh Já fez uma boa Já deu 3 mil de ouro ai Quase 3 mil de ouro Quase 3 mil de ouro Quase 3 mil de ouro A 10 mil de ouro A 100 mil de ouro A 100 mil de ouro A 100 mil de ouro 103 par Agora eu tenho 104 Vem! Tá travado O Carlos ali fez o olho Ele já tá com a mão Entra no meio do jeito aí Opa, Lu! Tomando muito dano Estartaram o barão Já tiveram que ir embora Os maldados dando seus ataques básicos com os soldados Muito controlado Estartaram o barão Uma hora bem arriscado até Mas eles devem saber que tá fazendo essa mão aqui pra cima Avançando em cima do jungle Nossa! Aí quase que o barão se derrubado Grande parte de cima foi eliminado O Samuel ainda em perseguição atrás do jungle Mas aqui fica com o Oswald Agora eles vão tá levando um índia aí Tá saindo desse a live né? Opa, erro o dash aí, Jean É o quê? Couto, faz uma análise geral aí Couto, faz uma análise geral 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 Couto, faz uma análise gegeben Couto, faz uma grande análise Um parado tá precisando? Aí guardo na política E o rival É pra ganhar esse jogo O único tipo É que vai ser laioヨ car do fazer Regret Antes de chegar em direção Tem a batalhinha do varão, devonatou muito rápido e começa a PS, se não a PS será Pessoal vai ficar pra trás, vai rolar o rumo, dá um pouco filha a Arya, o Carlos avançou também, tomou de engage, o Carlos acaba explorando todo, bom posicionamento, batendo muito na Arya com o Junk e o X também, vai sair de se virar bem, tirar muitos danos, Arya no meio O que que eu ponho aqui enquanto o Dives? tenho Colicate o número 15 Sim O ouro acabou se ultrapassando, as kills estão chegando perto. O farm, o mid está carregando bastante, o mid está fazendo bem o mid, o mid está com uma vantagem no top, o mid está bem balançado, o balanceamento do mid está para baixo. O Samuel contra os dois, o Igor tentando recuar, o Ricardo colocando uma pressão. O Ricardo está tendo muito de ondas, o pessoal está procurando com muita muita vida. Opa, derramou uma ult aí para você querer. O que foi isso amigo Ricardo? Lagou. 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 Opa, se tira torpeiro aí, vai acabar sendo a base. O Ricardo tomando muito dano contra três também, neutralizado. O time agora do mapa tem uma grande abertura para levar torre. Inibidor, na verdade. Inibidor, na verdade, né? É, já pode levar a Inibidor e talvez a gente... Eu não vou aumentar segurar. Inibidor vai ficar muito rápido. Inibidor, dentro do período do jogo. A gente vai fazer front line, não sei o que tê, não é beleza. O segundo reitirou muito rápido com essa mochilha limpa, consegue eliminar bastante minion, com bastante grande escala. Essa torre vamos acabar caindo sem ajuda em Ricardo. O Prichardo fica vivo, ele tá atirando muito plano e fica sendo a base putinha. Opa, aí tem respeito, hein? A espelha da cena. Vamos fazer o Dragão no ventre, que eu te indico, né? O Dragão indo muito rápido, mas já tem que roubar. Já estão chamando tchau para o Barão. O Carlos ainda está fazendo blue, não errou. O Top está com muito blue, não sei nem. A chance de não conseguirem salvar todos e além do adinho nenhum. E o Barão vindo. O Barão vindo já. Começa a ser encartado pela sua equipe azul. Indidata. O cara está tirando muita vida. Vamos tentar invadir. O Dragão está preparado. Entrou no covil. Mas o Ricardo acabou fazendo o Barão. Ficou para cima. O Carlos já levou um. Funcionou todos. Um vídeo que tem aqui. Consegui apenas um abate. O Jean avança com o Lucian. Para acabar levando. Leva um. Mas troca um blue. O Ricardo ajuda um pouquinho. O time acaba em desvantagem. Só falta a área. O Ricardo avança. Triple kill. E agora foi esse. Esse. Só que eles estão tendo que voltar. Para poder salvar a Vale. Nossa. É desculpa. Tem ainda mais uma torre. A pressão fica grande. O Samuel aguarda. Eles tem bastante tempo até. Para poder levar. Não existiu. O jogo está muito igualado. Só que. Alguém vai ter que ficar agora. Para cuidar desse nexus aí. Se não é GG. O Samuel vai fazer uma pressão. Uma pequena pressão. Lá na. Do M do meio. Não sei. Mas. Não foi. 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 Teve uma época. Que viraram para São Paulo. Três aí. Mas. Não sei. Se já voltou. Não estou muito ligado sobre isso aí não. Porque. Não. Tinha dado que. Programa. Finalmente. Primeiro. São Paulo. Caindo. Dois queledson. Eu, tenho vou ver. Aqui é. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Agômiro. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. A área avança, quase lá do skill, o skill que foi recolhado acabou morrendo. Opa, o skill não pegou aí, e o skill vai saindo morto. Boa Samuel, vamos lá. O inibidor cai muito rápido, talvez seja a chance de ligar e me usir. Apenas uma área para segurar ele, levar para o skill. Icarna avança e as unidades que vai estar na zona. Acabaram alinhando, 5 segundos para renascer o Darius, que vai acabar desligando. Depois a zona, e eles acabam levando a Ari. Dá-lhe uma zona para segurar, talvez o skill do skill. Icarna focando muito dano. Lantaísa do Barão também entre ali. Agora mais um inibidor aí. O skill está renascendo. Essa não vai ser a habilidade da área de G. Alguém dando TP. Não sei lá. Tá bom. Se a Corona é a ard raiva, o dragão. Acabou de tirar essa pitinela do burguês aqui, que foi eliminido, um minuto e meio para nascer o próximo dragão aí, dragão ancião, três montes. Opa, já toma muito dano esse Lucien aí. Escuta básica pelo Blue, não vai influenciar muito nascer agora. Já chega muita gente lá perto do Lembidor, eles estão tentando levar, acaba encontrando aqui no Lucien, muito dano, e a Phil acaba ficando com o Carlos. Ah, moleque. Aquele era bronzão, velho. Pra ela ganhar tempo. Samu acabou tomando um desengage aí, metade da vida já foi. Provavelmente ele vai tankar. Desenvolvendo da speed da Ary. O jungle deles levando, se levar, nossa, backdoor. Agora eles fazem pressão, enquanto um volta, o League 2 já foi destruído. E agora é destruído pelo mais rápido, quem quis levar, acaba ficando com o GG. Samu acabou levando. Nossa. Parece que foi dificultado aí. E é GG do Big Data, moleque. Pelo Júlio. Poderia acabando as brisinhas. É nóis. Tô com o radar do padre. Tô com o lugar do padre. A gente tá com problema, não cabe aqui. Vamos embora. Claro que é isso aí, né? Você acha que ele ia ficar, velho? Que hora tem que ir embora? Um negócio de R$3,50, eu acho. A aula tem que ir pra igreja, filho. Nossa, a aula... Que hora tem que ir embora? 6, eu acho. Que coisa é essa? Mano, isso aqui não encaixa, e agora? Cadê o carregador? 8, 5, 5, então dá 7. Tinha funcionado, mano. Ó, funcionou. Toma os 5. Ah, já acabou, já acabou? Não, a primeira partida. Ainda é 3. Ah, moleque. Improvisamos aqui, classe de Hendricks. E agora vamos ver os comentários. Até jogava, velho. Eu não tenho até... Cole tá narrando, velho. Por que você não tá dando alguma coisa da vida aqui? Tá bom, velho. Eu tô jogando outros joguinhos aqui. Gameovers aí, o que a gente faz agora? Vamos ver aqui os comentários, galera. Essa raiva, fechou. Vai se narrar. Travando muito. Vai filmar aí pela live, galera. A gente tá na facu. Bela ult da Morgana do nada. A Morgana não tava jogando. Valeu aí, pessoal. Vou passar só, né? Vai tirar esse, se eu ver. É nóis, pessoal. Olha o Alisson aí. E aí, Alisson? Assisti na live aí. Molecão das antigas. Esse a gente já conhece. Joga muito. Ele é main o que mesmo? Não sei. Fita de vento. Main... Mano, eu quero colocar aqui. Vou ter que chamar um... É lá. Renan, como que eu faço pra colocar na live de novo? É só esperar ele se iniciar, velho. Desengana, velho. Desengana, velho. Desengana, velho. É, primeiro jogo acabou ficando com a equipe de map. O cartão da massa carregou. O cartão da massa carregou. O cartão carregou? Com força. Sofit, o negócio tentava afundar, mas... Desengana. Nossa, esses bichos... Esses bichos batendo, Brito. Falta esses bichos batendo mais fracos, Brito. Pelo amor de Deus. E aí vamos pra segunda partida. Brito, que bicho que é esse, pô? O bicho tá me batendo aqui, Brito. Contou mais uma vez com suas habilidades em games aí. Carregando um joguinho que eu não sei o nome. Jogando muito bem. Matando uns demônios aqui. Salve. Salve, Ryan. Salve. Salve Felipe Freire. Ô, Felipe Freire. Felipe Freire. É... E aí, Couto. Menfie. Divulga DC. Adiciona aí. Caramba, eu drofei a cartinha. Nossa, velho. Tô muito feliz que eu drofei a cartinha aqui. E eu também. Ah, quem tá narrando, olha. Isso é o famoso Brito, Lucas e Couto Neco. Estamos entrando aqui. Segundo jogo. Não, Tutu. A gente tá narrando aqui que a gente é idiota. A CR aí, vai estudar vagal. Por favor, respeita a live. Tá aberto, então. É, não sei. Beleza. Começa os piques e balanços aqui. Bateria tá acabando e agora, quanto que eu faço? Não tem carregador não? Enfim, vai lá buscar o... Não, velho. Não, velho, vai buscar o do negócio. Eu sou completamente lígido. Esse é o do... Não. Ah, vai buscar o... Onde ele tá? Fala pro Tutu buscar. Ele tá lá no laboratório, velho. Ele tá lá no laboratório, velho. Estamos tendo um errinho aqui. Já já a gente volta. Couto vai aumentando os piques e balanços aí, velho. Para de jogar. Eu não. Seu Imperador há de retornar. Eles tentaram a Zer ali. Tomaram um saco a Zer ali. Agora eles... Já viram o piso que eles fizeram vontade? Ok. Ele é legal. Ou de lại. Você já foi mais legal. Meu deus, agora os cara... Olhou até o propósito depois que ele fala. Acho que eles não acreditam, Pix. Fica diferenciado. Não arranhei? Não. Ué, eu falei pra você não arranhar, velho. Esse cara fica emocionado, ó. Esse cara já explicou ali, velho. Já deu até o profile. Já deu azar e é. Bora. Nossa senhora, tem que ir embora. Vai lá na veículo. Não, eu não sei nada não. Tchau. 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 Seu lugar é no museu. Seu lugar é no museu. Seu lugar é no museu. Tchau. Nesse dia, a vitória não está se preparando, pegou o Cymbro, porque Cymbro é roubado, não está indiferente se você pegar no Platinum que você já está dublado. É isso aí, Coltão menino experiente, carregando várias partidas no time, como que a gente chama? No outro time, respeitaram novamente, acabaram banindo Renekton, e esse pode ser um jogo emocionante. Hakan, novidade. Será que vai vir Janna, muito controle de grupo, Soraka, Vinicius pegou Lúcia, e ficou com Janna, controle de grupo muito grande, Talvez não seja uma boa combinação. Alisson, por favor respeite a live. E aí Alisson? Malfit, que é um ótimo engage quando desengage também, né? Ou só um engage curto? É o que? Malfit. E acabaram fazendo uma troca de bot aí, mostrar talvez que com o Twitch dá para jogar aí. Vamos ver se vai acabar saindo. Vai ensinar o Twitch a jogar de Twitch aí. Irelha. Olha isso, Samu de Irelha é brabo. Tem um belo histórico jogando de Irelha, moleque já alocou. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu ver os comentários aqui da live. Sufite com, competindo com o vibe do Gilpão. Respeita Gilpão aí, moleca do Big Data. Bonitão do Big Data. Mano, será que eu pego com o Giuseppe? Eu vou desligar o Giuseppe aqui, mano. Giuseppe, mentira, parei. Giuseppe tá com, tá na pista galera. Não é nada mais. Tá não? Nem sei. Tá nem merda, nem sei. Fala para nós aí, Giuseppe. Nove segundos, sete, vai começar a partida. Couto, você vê alguma dificuldade entre Brand e Cinder? Brand espamental. Fácil? Fácil. Mas só o negócio, a Saindra não ser a merda. Talvez se o Brand se encaixar, dar alguns Ws na linha, mas é bem difícil essa match a frente. E aí, comentário do Couto. O Brand jogar, não vai ter muito espaço. Saindra vai colocar muita pressão nessa lane. Vai usar bastante. Fala para usar. Vai usar bastante. E vamos ver aí o que vai dar. Ricardo muito experiente. Menino não tá Challenger já na Flex. Mas... O outro jogador também joga bem. Podemos economizar. É... Não... Não pararam por na última partida. Ari deu uma arrastada. Poderia ter acertado alguns dashes. Não ter cancelado algumas skills aí. Mas... Vamos aí. Acontece, acontece. Qual que eu vejo quantas pessoas estão dando aqui na live? Três pessoas assistindo. Valeu aí, pessoal. Se vocês quiserem divulgar a live aí, a gente vai ficar feliz. E é nóis. Que é o velão ninhos. Ele entrena. Cadê o milídeo, velho? Quem que foi? Ligaram aqui pro grito. Aleixou aqui, vai dar um comentário de spec pra gente. Tá cremosa que ficou pro grito? Não, está não. Alisson vai dar um comentário de spam aqui pra gente, Alisson por favor, participação especial, se você está na live aí, dê um comentário desse jogo, o que você acha dessa composição? Cara, esse jogo tá aí, eu não sei não dessa composição, não, eu acho que a composição tá dividido, não tem mais chance de vencer, é bom, nada, não tinha ver, por que você acha isso? É isso aí, então, mas como, por que que eu acho disso? É, tem que, é, resposta de o que e por que, né, velho? Primeiramente, vocês podem falar qual que é esse campeão que tem em cada composição? Não. Então, no time azul a gente tem o Kong, o Brandy, uma Sona, uma Alphit e um Tweet. E na equipe vermelha a gente tem a composição de uma Saindra, um Lucian, um Warwick, uma Janna e uma Irelia. E o vermelho, diz o vermelho. Oi? Ainda. Eles são uma Saindra, verdade, é o Tweet. Ainda é roubada. Beleza, então, muito obrigado pela participação aí da live, Alisson. Continue aí com a gente e o jogo vai começar! Oi. Ele não tá aqui, velho, já tirei isso da live, já. Por que, velho? Ele deve saber o que ele tá falando com a gente. Ele quer falar com a gente. Desculpa. Agora começou uma conversa que... Íntima aqui. Você pode vir na final, velho. Falou, mano. Na final, vai ter final. Ah, eu não sei. Quando eu te aviso. Quando eu te aviso. Falou, Alisson. Olha, esses caras são muito playboys. A maioria com skin aí. Carlos teve o mesmo pique, observação aí. E vai começar o jogo. Ô, mano. Esse bagulho eu não sei fazer. É um. E o outro. Tem pausa, cara. Eu posso subir a barrinha. Ah, moleque. Começa mais um jogo do Afatek em CD-Lol. Não sei como chamou de novo. Eu tô na farmã em São Luísa. Bem-vindo a Samuels Rift. Esses bichos mataram minha tiazinha. Olha. Olha que brilho. Olha isso. Nossa. Ó, aí nós soltamos a fita aí. Opa. Aí o jogo foi pausado novamente. Provavelmente algum erro que tem. Já tá virando a... ...futual aqui. Começa a pausar. O pessoal pausou lá. Deve ter algum erro de mouse e ouvir. Mas os nossos técnicos já estão trabalhando. A Alice e Arthur lá. Provavelmente esse programa vai ser resolvido rapidamente. Ou não. Ou não. O jogo foi resolvido. Foi resolvido lá. Parabéns resultado. O jogo deve estar atrapalhando o fórdio. O jogo foi... O jogo foi... O jogo foi... Nossa, cara. Ô... Ah, velho. Morri por causa da lag aqui, galera. Caramba. O jogo foi... Vamos ver o que vai dar esse jogo. Carlos, mesmo campeão. Será que vai prometer aí... Fazer alguma coisa dessa vez, né? Contra o Kong. Talvez ele... Ele apanhe agora. Ult cancelado. Agora ele também. Gente. A prensa deve se acertar os dados, né? É. As duas pessoas com... Os dois diângulos começaram pelo azul. Opa. E aí. Um começou pelo azul. Outro pelo... Pelo vermelho. Sairra já vai irritando aí. Não deixa o cara em paz. Opa. Estamos tendo... Algum... Um pouco de trabalho com lag aqui. Mas é o que nos permite. Opa. 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 Começa a play aí Jean botando vantagem novamente E com o Twitch dessa vez Opa, os dois atordoados Sainter consegue devolver ainda Samuel avança mesmo Com os jínios Mas foi um tapa só Jean colocando muita pressão na lenda com o Twitch E o Twitch acaba sofrendo Mesmo estando com o Lucian dessa vez Eles estão tomando muito hit Jean também perde muita vida O melhor que recebeu a marca do Warwick Com a redanta seria muito efetivo Mas ele está muito longe Vou colocar um vinho aí no lado Lá no top Samuel ganhando muito bem no farm Mesmo estando adequado Mais ideia de farm Já tiveram que usar flash Porque senão iria kill E opa, teve que dar aqui no mid Tirando muita vida Sai da atordoada Mas mesmo assim toma muito dano Carlos perseguindo agora Quase acertou o W Só que o first bot fica para a equipe do Big Data O cara jogando muito bem A gente não tinha uma perspectiva dessa Talvez vai ter gank de macaco Vamos lá E a kill para a equipe do... Como que chama? Do Big Map Sei lá como que chama aqui É Big Map? Big Map fica com mais uma kill aí 1x1 Tudo empatado Samuel avançou Opa, pagou aqui E aí vai ter Nossa Yango estava preparado Para dar um Um... Como que chama? Esqueci Eu... Bosta Yango preparado para dar um gank Samoffar com pouca vida Impossível Já pingaram aí em cima Vai ter gank de Big Map Lá no top O coca é muita vantagem O dobro de minions Samuel Minion Talvez não seja a hora efetiva Ele vai ter gank no top Gank no top Com dive Samuel sabe muito bem A câmera trolou a gente aí Samuel está vivo Isso que importa O jogo está concentrado muito aqui no bot Eu acho que você sabe Não precisa não Samuel está ganhando nenhum farm Foi base aí Está jogando muito bem O jogador é destaque Ele e Rosvaldo Sufite também está sendo destaque aí O jogador é destaque aí Não vou aprender para amar Mas está bom Já não sou o melhor Esqueci o corte Já colocando muita pressão Sufite vai recuar Vai acabar recuando Tendo aqui base Mano Esse é o melhor Ficar no bot Só O que está acontecendo Tirando muito dano A equipe do mapa aí Da torre Em diante de pouca vida Vai ter que recuar Não é possível Tomar dunk agora Porque O jogador está indo base Diferença de 10 de farm Em cada lane Com exceção do bot A equipe do Big Data Está com menos Com menos ouro aí Talvez por O campo do ADC Mas de resto Tudo suave Mas quem está saindo O meu jogo bugou Aqui Os jungles aí Da equipe do Curva de pertinência Está muito Está com menos Menos vantagem Nível 4 ainda O Kong nível 5 O Samuel limpando muito bem Formando muito bem Resolve não trocar agora E os tops já tem nível 6 Tops e leads Estão com nível 6 Saindra pode usar sua ult Agora Uma vantagem Tremenda Absurda O Kong está tranquilo Por enquanto O pessoal lutando no farm Os jungles for farm Um gank Um gank Um gank Também O cara acaba de tomar Uma sequência aí Mas devolve muito bem Sabe que ele está com pouca mana Tira bastante vida Jogou um bot tranquilo O teve gank O Kong Opa Desengage muito bem Feito Pela Yasmin Speed toma gank Mas Toma bastante dano Mas vai sair Vivo Desco Gian Partindo muito pra cima Fazendo algumas plays Perigoso acabar tomando Algumas kills aí Por bobeira Yasmin Já encontra Sentinela Dá aquela Limpada Aquela Limpada Aquela Limpada E aí Acaba ficando com Grupo com o Oswaldo Equipe do Você pode perceber Que a equipe do Curva de Pertinência Está jogando Mais recuada Todos os lanes Com exceção do lead Estão junto pra trás Inicia Dragão Já terminou Não viu Não Você tem que ver Eu vou continuar lá Opa Sufute que é uma Ult Meu Deus do céu Muito dano E fica com Abate O Gian Jogo facilitado Depois de sua ult Da Sona Não tinha como Fuzir Essa torre do bot Vai acabar caindo Não deixa oportunidade Para a equipe Do Big Data Talvez eles estão mais espertos Começa a brigar no lead Tem o de No Por favor Não é É Ricardo leva muito fácil Esse Brand aí Talvez aconteça alguma coisa Lá no lead Não Subindo normalmente Já o mal fit Saiu de sua lane Com 25 de Diferença de Parm Per game Exatamente Já toma um dano Muito pouco dano Acaba tomando Da Irelia Aí Um boneco muito tanque Muito forte Ricardo coloca Total controle Sobre Sovindo 2-2 Jogo muito balanceado Tem ninguém Que narrar 2-3 E não tinha chance De Ricardo escapar É Culpa foi do Carlos Ele estava lá Farmando E foi o cara Todo dia Fazendo rotação Para cima Samuel descendo Capaz de se encontrar No rio Aí Eles começam Como chama Isso Primeira Zidane Lindo para cima Do Zidane Aí Samuel pode Tentar roubar Vai acabar Ficando com a equipe Azul Não tem muita chance Só rodeia E vão ficar Com o Zidane Aí Vão poder Levar a torre Com muito mais facilidade Zidane Tá com muita vantagem Em cima do Lúcia Do Switch O Switch Ele está com um item Feito Terminado Enquanto o Switch Ainda está fazendo O primeiro O Dorans O Oswaldo avança Mas acaba Encontrando Encontrando Três pessoas Do Team E vai acabar Acabando morto O pessoal Tá focando Muito ele Carregou Muito No outro Jogo E pode Dar O pessoal Agora sabe Que ele pode Dar trabalho Iluminação De Minions O Jungle Chega Para tentar Ajudar Mas A gente Chega Muito perto Controle De Grupo Controlando A torre E a equipe Do Big Data Agora está Mais ilimitada O pessoal Do Mar Tá jogando Mais atenção É Parece Que o nosso amigo Adson Estava errado A postura Não é de casu Aí Mas É bem Assim Que está Enrolando O jogo Não Opa Começa Uma troca Ali No top Essa moto Tem uma Pequena vantagem Com todos os minions Mas Essa vantagem Já é tirada Essa moto É direita Não fechou Seu primeiro item Tudo indica Que vai ser Um Engage Tirando Muito Dano E pouco Ataque Ele Está jogando Gun Farmando Bem Também Já bota Mais de 40 De diferença De farm Ali Opa Vai ter treta Aí Sufute Acabou pegando Em mau posicionamento Conseguiu sair Da ult Pelo menos Estava só Fajando Demoraram Olha esse Engage Grand Flecha Puta Talvez Vai levar Essa fria Todo mundo Avançamos Fizzar Vivo Acabou sendo Burnt Pela ultima Malpate Pelo de frente Ricardo Chega Para tentar Controlar Mas não vai Adiantar Tentar Coisa Também Opa Acabou sendo Preso Aí Já toma Dano Só que ele devolve Muito Dano O Engage Agora Foi artigo Macaco Só que Está com pouca vida E acabou Morrendo Por Osvaldo Mas Mesmo Pouca vida Encarando Dian Aí Já devolve Um dano Legal Acaba saindo De frente Dian Leva Carlos Acabou Dano Mas Dian Sai Vivo Do Pim Estouro E Acabou Levando Carlos De bônus No meio De 4 Osvaldo Único Vivo Aí No Lead Moleque Está Muito Dano Nesse Para Malpate E O dragão É Iniciado Pela Equipe Do Marcos Coloca Muita Pressão Talvez Fica Saquiu Aí Já Utilizou Flash No meio De Tentando Descidais Assim Vamos Conseguir Fazer O dragão Tirando Muita Vida Geno Vai Acabar Morrendo Saiu Vivo Os dois Vão Acabar Morrendo Conseguiram Fazer Saíram Com Muita Pouca Vida 40 De Lives Pá Todo Mundo Aí Focando Bastante Com Arme Samuel Teve Pouca Atuação Assim Como É Só Samuel Teve Pouca Atuação Vai Funcionar Bastante De Carna Mas Quando Chegar Vai Chegar Gigantesco Aí Vai Impor Muito Dano Em cima De Quem Quiser Até Porque Irelia Tem Facilidade De Entrar E Sair Dos Campeões De Acabar Levando Essa Torre Do Lid Aí Leva A Primeira Torre Do Lid Mas Mesmo Assim O Outro Time Tá Com Uma Pequena De Vantagem Samuel Leva De Mundo Tá Com Vantagem Pessoal Da Equipe Vermelha Todo Mundo Voltando Da Base Agora Equipe Poderia Ter Feijado Pessoal Com Farma Aí Esperança De Ouro É Pena A Equipe Azul Feijado Pode Ser Pego Aí E Toma Muito Dano Verso Amor Fiz Capujian Pegue Posições Errados Aí Pega Acaba Tomando A Luz Da Sona Com Dado Do Friends Mas Assim Deu Muito Resultado Todo Mundo Pra Perdi Da Django Ali Django É Pego Tomando Muito Dano Não Tá Conseguindo Devolver Nada Saiu Vivo Tomou Ult E Vai Acabar Morrendo Também Deu Uma Vontagem Legal Com All Fight A Jana Chega No Bot Mas Não Vai Descrevida Pra A Azul Só Big Data So Tome Angu Do Macaco Não Vai Tentar Muita Co Em Cima Do Ro Al No Fogo E Não Pode Combar Levou Levou Faz Speed Grande Agora Em Cima Da Opa Virou O Moleque Saiu Muito Bem Do Tipo Atlético Mas Está Talvez Uma Quantidade Razoável Dá Pra Te Ver 1 Minuto 20 Para Ser O Baron Un 2 4 Curacão A Toro Recuando Pra Base Aí Enquanto A Rotação Já Começa A Ser Mais Pra Parte Do Topo E Quem Sabe I Começa Um Barão Tá Muito Cedo Né Um Coro Trás De Modo Pô Skin Band É Sim Dian Parabéns Dian Tô Sua Atuação No Globo Também 1 1 1 2 Resolando Dian 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 Falando Pra Cacete Ia Dian Ficou Cacete Cacarola Dian Já Com Cacarola Muito Perto Doble De Farme Já De 20 Topo Somou Lá Em Vantagem As Dian Ficou Ficou Pautura Dian Dá Muito Dã Mas Não Consegui Dentar Tomara Out Do Dian Aí Toda Contagida Talvez Não Pode Chegar Segão Felipe Do Vermelho Acertou Outro Dado Foi Pra Cima Acabou Errando Todo Valdo Avança Não Deu Muito Dane Carlos Agora Pode Tirar Muita Vida Vai Acabar Levando Splendor Tomou Engage Do Macaco Flechou Vai Acabar Levando Esse Jungle Equipe Vermelha Levando Bot Muito Fácil Não Vai Dar Para Salvar Porque Todo Mundo Tá Tá Longe Troca De Pia Azul Tá Levando Muito Fácil A Torre Do O O O Falco Que Vai Em cima Não Se Se Segurar Samuel Já Chega Para Dar A Torre O Falco Falco Samuel Dá Uma TP No Bot Mas A Torre De Muita Coisa Acho Que Foi TP Não Se Isso Foi De Raul O O Falco Vai Pra Cima De Do O Falco Que a gente toma muito dano Mas vai sair vivo Meu deus de céu, ela acabou matando a Jana Aquele mini percepção ai Ah, travou Foi mal, pessoal Me desculpem Mas a gente não vai fazer nada Oswaldo atravessando a parede ai Não sei se vai resultar em muita coisa Oswaldo rotacionando Muito perto do Baron Mas eu acho que não vai fazer nada Oswaldo já ataca no espaço Mas enquanto isso O Carlos tomou muito dano Sua atuação não ta sendo tão boa O Baron ta fazendo pouca coisa É O que ele falou de muito bem no Baron O Baron ta deixando ali um dano E a gente pode ver ai Que ele ta doibado Claro Acho que meu deus ta meio drogado Ah, funciona velho Meu deus sou eu O arrador também tá doibado Já descartaram Dragão da Pé ai Vão levar Talvez seja uma vantagem Na hora de levar um patrô Foi uma vantagem na hora de levar um patrô Foi uma vantagem na hora de levar um patrô Fico dragão da Pé É, então Vai ser um M Opa Acabar Acabar de pegar o Subfit Já dá muito dano Vai acabar levando Levou fácil O Carlos avançou Mas não sei se vai estourar esse veneno Pode ser um problema Já vai acabar morrendo Tem duas pessoas ali Vai acabar levando esse Carlos Morreu pra Sona O meu tem muito perto O meu não chegou na hora Já jogou um bate ai Deu muito dano E é muito difícil achar que esse dano sair vivo Putou E não deu nem chance Equipe Azul com menos 2 campeões ai Pode ser que Estabeleça uma vantagem agora Mesmo com Quase o dobro de kill A equipe Vermelha se mantém muito forte Todos estão empatados 105 O Samuel demonstrando ai Que seu farm Moleque não é ouro O bronzão Mas tá Falando bem pro cacete Falha pra Ah Oro joga É isso Vamos lá Oro sim quer focar Pô ele vai ficar triste quando ele vai falar Mentira ele sentiu Também Também Joga bem Pode ser que ele joga bem Vai aqui Já vou Uma observação ai Que É que o Brasil já tem Muito dragão Estartaram um barão Agora Podem meter em um canto Normalmente rápido Jango já tá encostado ali do lado Sinto que Sabe que a chance de roubo é muito grande O cartão já estava chegando Enquanto isso Não adianta sua lane No bote Desce Desce em 3 Desce em 2 Desce em 2 Ou 2 Talvez não seja Talvez seja suficiente só pra levar Não deve ter que ir no top Pra Tentar aquela wave Sufite tentando recuperar no farm ai Mas não sei se vai Já tá ali muita coisa ou não A diferença é grande Já não é pega sozinha ai Vai acabar tomando Conseguiu escapar Utilizou flash Dois Cardo voltando ai Pro auxiliar essa equipe O moleque ta planejando uma coisa Olha o peito Foi muito posicionado na Bootlane Samuel Fazendo um bom Futeão Pra não ser válido Split punch Samuel fazendo um bom Eu achei Tem que ir Toda hora Ta levando pessoas Da equipe A segurarem Enquanto isso A equipe vermelha Começa a rotacionar Pro top Talvez saia alguma coisa ai Já consegue Já tem Ward ai O suficiente Ta todo mundo top Pode ser que aconteça alguma coisa ai agora E Recuado Beleza É mais Ué meu Deus eu não to pensando nem no que eu to falando Só to falando Aí ele Acaba estabilhando o capacete Olha eles Tornaram o mal Tornaram o mal Tornaram que ta indo pra ulti Mas vai acabar morrendo Opa Vai sair o vídeo Tornaram que salvar um monte de games Com STF Lute do Lucius Brandy recebe tudo Faz no Dead Infinite Ou alguma Estão levando muito bem Meu Deus Esse rato ai Tentaram salvar 5 Meu Deus Que ta fazendo Um x5 Levou Bastante gente Brandy chegou pra ajudar ai Rato jogou muito agora Vai entrar para o best player ai Meu Deus do céu Quatro pessoas mortas Quatro pessoas mortas Já Rato jogando muito 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 mesmo Vai acabar levando além do grid Só o Samuel vai segurar isso E o dano ta sendo absurdo Um gigantesco Rato indo de encontro com o Samuel Não sei se vai dar uma coisa No outro elevador A vantagem agora já tá muito grande Pra equipe azul Eu não sei se vai segurar não Samuel avança Toma muito dano Vai acabar saindo morto Pela ação Vem Carlos ali rodeando também Lúcio mas não consegue fazer nada Já leva outra coisa Talvez o medidor Não Ele do dano não vai dar Oswaldo já do que nasceu Que é um perigo muito grande pros caras Mas rotaciona todo mundo pro Barrel Já ta não vai dano Na linha Não vai danada na real Mas fora Todo mundo começa a pingar em cima do Barrel Vai dar alguma coisa Tipo vermelha já foge bastante gente pra ali Límpedos com coisa do mapa também Opa entraram Um grande antecedente Um tipo macaco Já consegue matar o vau Que é um perigo tipo vermelho E a janela também vai ser moda O Carlos lá em cima Apanheu bastante com o macaco Mas talvez saia vivo Do... 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 Quando eles chegam aí, você morreu de bombeira aqui. Eu? Não. Não sei se tava dando um pouquinho pra fazer. Sufinte aí, usando... Em cima do... De malquinte. Não vai ter como segurar. Já vai... É provável que saia uma kill aí. Mais uma kill. Levou uma torre. Deve uma segunda. Não tem como segurar. Samuel pode dar sua narração e vai morrer o Lúcio. Sufinte com muito pouca vida. E é GG da equipe do Lúcio. Então... Irelia, o cara que... Agora temos um... Comentarista... Comentarista mais um. Samuel, o que você acha da... Do jogo da Irelia? Vai ter mais um? É... Por quê? Porque ele tava fodido. Samuel disse que tá fodido aí. Jogador de Irelia, pá. Equipe aqui. Vamos ver. Estatísticas não. Parece que vai ter mais um... Eu pensei que... Olha aqui. A gente pode ver que a Jana jogou muito. Zero barra seis barra quatro. Samuel também... Não teve nenhum abate. Mas pelo menos... Seu farm compensou bastante. O... Os jogadores como o Sufinte também... Pelo menos conseguiu uma kill. Zero barra cinco. Aí agora... Em relação a equipe do Map... Todo mundo... Positivo. Jogaram demais. Mereceram essa vitória. Vai lá, Cuco. Agora com você. Mexe aí. Você mexeu nesse meu corte. Aqui. 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 E aí vocês conseguem ver. Opa. Já cliquei, Fion. Já cliquei, Fion. Ah, eu gravo. O Sinder deu muito. O Sinder meteu muito dano. O Sinder meteu muito dano, mas não conseguiu carregar essa partida. Não foi dessa vez. Talvez sua equipe tenha atrapalhado seu rendimento aí. Mas beleza. É nóis. E vamos pra mais uma... Pra próxima partida. E deixo vocês ao som de Sweet Dreams. Cadê? Sweet Dreams, amiga minha. Pra quem? Ah, 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 ah. Com um call aqui. Vou voltar. Ah, ué. Deixa eu cantar. Ah. Caraca, palhaça. Canta então, Sofato. Nossa. Achei, pôr a rec Sev Las Vegas, Canta então, porque se você Então, como nós estamos sobre o nosso socorro, Como nós temos o nosso socorro, 出来染. É um sacramento com housing. Um sacramento com impacto. Agora sempre eu vou atrapalhar. Isso é um sacramento com minha Europa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas já se iniciou, sai daqui. Já se iniciou, sai daqui. Velho, não tô vendo nada, velho. Se ele é sendo campeão. Se ele é sendo campeão. Pode dar um like na Tazil aí. Vou dar um like na Tazil aí. Vai, vai. E se ele é um like, vai ter queimar, ó, e vai. Vamos lá, só tem um like na Tazil. E vai, não tem um like na Tazil. Desespero a partida começando. Se não deve Ai, não dá Aí não vai acabar lá Mentira, faz delícia e causou Espera começar a dar estética Calma E ai pessoal, a gente teve alguns problemas técnicos aqui Mas nada que vai acontecer resolvido E é nóis O Vinicius está assistindo aí, me enrique, já foi jogado Eita piga, o que que está acontecendo? Ah, moleque Então, a gente sabe que aqui na equipe agora tem Yasmin com o Lulu Samuel provavelmente está com o Shane Ziggs aí Novidade, a Tristana também Meu Deus Ricardo de Ziggs Ricardo de Ziggs É, suficiência de Tristana Já é um campeão que ele sabe jogar um pouquinho melhor Ramos aí também Vamos, vai para Ou para o Samuel Ou para o Carlos Muito provavelmente Carlos E vamos ver o que vai dar esse jogo aí Que coa Quem que se moviu? Janta? Janta? Não, graças a Deus Ah, Patek 1, parabéns Obrigado por ter falado Mas não vai aparecer muito Fechou Os caras acabaram aí com a Com a nossa graça De ficar Fiquem noção do Tito Dreams Coloca aí, velho Assim eu vou colocar uma versão Na verdade Faz isso aqui, velho Legal O que você está achando aí? O que você está achando aí, eu Eu sei De ponto Já teve muita matéria também O famoso patati aí Você nunca ouviu, velho? É sério Esse desotaco Nunca ouviu Passando, rodando O que você está achando aí? O que você está achando aí? O que você está achando aí Vamos lá Vamos lá Esse desotaco É De um pouco Que você está achando ainda Que o cara ainda estava Escone E Escone ERE Não sei se é muito bom, não é uma amigada, ou com essa música, né? Ah, não é. Os caras entraram com a brilhante e deixam um pouco de fio, eles ficavam, tá sério? Estão jogando, tá? Estão jogando. Estão jogando. Estão jogando. Tinha duas pessoas antes, né? Tinha duas, velho. Em partida e começa a partida. Eu não consigo assistir agora. Vai esperar o vilém. Ah, tá batando. Ah, viu? Essa partida promete, pessoal. Valendo a vaga na final aí do Ritual. Verdade, os caras começaram de chapéu já, tudo do Ricardo, essa partida eu jogava no final. De chapéu? É. Você não sabe como é de chapéu? Ah, não falta. Não, é tipo, começar na frente. Eles jogaram só um jogo pra ir pro final. Começar de chapéu? Que merda de expressão é essa, velho? Você não joga bola? Não, velho. Então, você não sabe o que é. Mas chapéu é, tipo, humilhando, velho. Não, é um pouco, velho. Ah, é claro que é, velho. Você não joga bola? Eu não. Então, deveria saber, velho. O que é que começar no chapéu, o Yu? É começar apelando. Olha lá, viu? Tá bom, então. Você que não sabe a expressão. Tá bom, tá bom. Todo mundo da live está esperando aqui, sabe por que começar a jogar no chapéu. Fala aí, o Vinicius está aí. O Vinicius é boleiro. Samu nunca jogou de Shen aí. Podia ter perdido a minha conta pra jogar com o Skrim, mas beleza. O que você desmude aí. Ele também está. Vai acabar perdendo. Não está não, velho. Não está bom. Assiste. Ah, cara, ele está batendo na parede. Fica na dedo. Tamo Red. Eles... Tá, estamos zoando sim. Achei que era verdade, mas não. Bom, Oswaldo, Oswaldo com seus ídios boladão aí. Pode nos surpreender. Na verdade, não. Acho que não vai ser algo que surpreenda. Vai jogar muito. Vai ficar aqui no meio, né? É... O Vinicius Pior, Good Look, vamos lá. Os caras parecem... Os caras parecem... Tem... Tem... Habilidade em poesia também. Todo mundo falando várias coisas da hora aí no chat. O melhor comentário até agora foi do Maranossato. Como que vai faltar isso aqui, Couto? Está virando bagunça. E aí, começa o jogo todo o Bruno e o Ricardo já dá... Vai tirar o cara. Vai fazer lá. Vai fazer, vai fazer. Ricardo, parece que vai colocar muita pressão nesse jogo aí. Um Jax também, novidade aí para o outro time. Vamos. Olha, o Ricardo colocando muito dano já em cima dessa Lux aí. Opa, parece que vai ter... Não acredito. Pausaram no gank? Não. Não. O Ricardo agora já parece que vai estar preparado. Vai achar uma maneira de fugir aí. Já viu aquele vídeo de pausa assim e aí começa a tocar essa musiquinha? Não. Sério que não, velho? Não. O Henrique de... O Henrique sentou muitas vezes, velho. Com muitos mites. Você acha que eu conheço a Henrique de Henrique? Conheço. Não conheço, não. Caramba, velho. Cadê minhas caixinhas de... Opa, vamos... Enquanto isso, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo aqui. Não dá para mexer a câmera? Que bosta. Não gostei. Vamos dar minhas caixinhas. A gente não pode fazer nada. O pessoal está vindo de costume isso aí. Tem que quebrar esse ritual. Não é assim que a banda toca. Todas as partidas que os caras estão pausando. Vamos... As nossas técnicas, pelo menos, são competentes e estão arrumando. Se bem que corre um pequeno risco aí do Ricardo. Olha, ele já está com o seu Q pronto. Então, para ele dar um flash aqui e matar essa... Essa Lux, não... Ela tem uma vez. Não tem muita coisa não. Ah, verdade. 150 de vida aí seria algo fácil até. Você deve mais para cima. E ela não morrer, eu só morro. É. Vamos aguardar aí. Ou não. Não sei lá. Você joga melhor ou o que? Ricardo. Você acha que você joga melhor ou o que? Ricardo. Opa, aí volta o jogo aí. Ricardo já flexou. Não saiu. Não, não é? Tudo certo. Não. Você viu que ele só deu muita flecha ali por causa do que eu falo. É. É, mas eu estava preparado. O BB já em cima do BB já. Ela entra razoavelmente tranquila. A Carlona vai para o seu azul agora. Uma troca legal lá em cima. mesmo que você não volta a ver o gráfico jogado de Shen. Talvez seja por isso sua desvantagem no farm. Jean, como não é de novidade, colocando muita pressão aí, eita, o que aconteceu? Opa, tivemos um erro aí, perdoe-nos, voltamos pro game. Samuel contra muitos minions aí, fazendo isso de uma boa escolha lutar, Jean fazendo uma boa escolha lutar, agora vamos tirar uma coisa aí. E aí E aí E aí Olha E aí Muita pouca vida, os dois saíram vivos por culpa da barreira. Meu Deus, que toquei peço, vamos tomar um pouquinho rápido. Opa, e o First Blood em cima do Ricardo, com a Lux, algo surpreendente. Porque normalmente quem dá a força é o Ricardo né, mas beleza. Aí agora a gente pode ver que o Malphite tem muita pouca vida, o Jean vai conseguir farmar de boa até. Muita pouca mana, desculpa. Meu que tá fácil, muito minions aí, só que consegue uma vantagem na troca, já deu o Taut, consegue tirar muita vida e talvez se avançasse poderia ter matado. Mas não conhece cura dele, o First Blood fica no meio dos minions, pode perder muita vida também, tá bobeando, trancando minions aí. E aí É, mano, olha o outro. Fala mais nada do nosso comentário. Jax aí encontrou os bichinhos, poca mana, mas já tá no último, vai sair viva. Falou Ramos dando Invade aí, trazendo inimiga, Carlão Promete. Opa, e as meninas botando um dano legal. Opa, Jean errou, ok, oi. O Carlos já chegou pra dancar, mas não vai acabar conseguindo nada. O Samuel já recupera e acaba passando no seu farm, que ele tinha começado no começo do jogo assim, e ninguém tá jogando bem. Pra nunca ter jogado assim. Ah, na real acho que deve ter jogado assim. Faz muito sentido. Quem nunca jogou? Talvez não seja uma boa escolha lutar aí, Samuel. Opa, o Superd teve que recuar aí, porque ele amou o gank, mas tá tudo bem. Samuel vai ter muitos minions pra farmar agora. Ah, sem não perder pra torre, lógico. Jean tá fácil, jogando fácil na lane. Com uma vantagem até que legal de farm, que já é esperado. Opa, e teve ult no mid, meu Deus, ult. Ficar totalmente burstado, não dava pra fazer nada, meu Deus. Um, dois, três, duas ults. Não tinha o que fazer, o menino Ricardo. Jogaram muito ali no mid. Translocação do Jean, só que focou o minion. Sufite vai farmar. Ô, conseguiu o meninão. Já startam o dragão. Chega o Ramos pra contestar. Será que vai dar alguma coisa? Jax tomando dano aí, a torra do dragão. Chega o time inteiro e vai acabar ficando pra equipe azul esse dragão. Meu Deus. Pelo menos o Jax tá morto. Avançaram. O Ramos não tem pra onde correr. Tipo, voltou à toa. Recebeu uma ult do Shane. Talvez não seja uma boa escolha avançar. 3x2 não vai adiantar. Salmão toma... Nossa. Tomou um dano legal aí. Jean avançando com tudo. Jogando muito também. Ziggs já chegou pra dar cobertura. Salmão tomando dano ainda. E só ardou. O dragão acabou que não ficou pra ninguém. Chega o menino Ricardo. Impõe muito dano. Errou a ult. Errou. Errou. De novo. 2... 2 skills erradas aí. Talvez conseguisse matar se tivesse acertado. Já avançamos pra cima do Street. Errou também tudo. Valeu Jean. O Street consegue colocar bombinha. Tirou um dano razoável até. Jogando razoavelmente. Bem... A diferença... Opa! A diferença é que... Opa! Ricardo enraizado. Tomou ult já. Gun que conseguiu se escapar. Mas perdeu flash. Street tomou ult também. Não foi muita coisa. Mas talvez... Boa Lulu. Um desencade muito bem feito. Street está com muito pouca vida. Vai ter que ficar debaixo da torre mesmo. Tem a vantagem de... Não ter ult do EZ. Samuel começa uma troca no top. Talvez não seja muito interessante pela quantidade de minions lá. Movimentação no mid. Parece que vai ter gank no top. Jax partindo pro top. Não tá guardado. O Samuel não tá vendo. Jax tá chegando já. Chegou. Ult pra cima do Samuel. O E conseguiu a third drop um tempo. Se ele conseguir sair... Ele tem taunt ainda pra poder sair. Tudo bem aí pra ele. Vamos. Chega depois. Se avançar... Vai ser bobeira. Talvez... Ultou. Meu Deus. Não vale a pena. Carlos. Mano. Samuel talvez consiga kill aí. Ou seja eliminado. Samuel vai ser eliminado. Carlos não fez nada. Só cagou mano. Boa Carlos. Boa. É. Os dois tops são obrigados a recuar. Samuel continua ali. Ver se dá pra fazer alguma coisa. Então vamos dar uma movimentada. Jean tá chegando na lane lá no bot. Na bot lane. A luta volta pra 1x1. Não. Pera aí. Tem um Jax ali aguardando. Não ta guardado. Samuel não sabe que ele ta ali. Não tem certeza na real né. Vai saber. Vai como é que é bom de lá. As pessoas tão perto do top aí. Malphide já sabe. Depois de ter recebido lanterninha. Ricardo joga sua farmar. Já zoneia bem sua parte ali. Toma uma ult. Meu deus muito dano. Flechou. Usou a barreira. Conseguiu. Ult pra cima dele. Sufite aí. Pouca vida. Mas conseguiu defender bem sua torre até. É. Tá jogando melhorzinho Sufite mano. Vamos reconhecer ó. Moleque já pegou uma kill. Barra zero. Barra zero. Barra zero. Mas ainda ta em desvantagens. Contra o Jean. Pro seu farm. Sufite ta tomando dano a toa. Isso não deve ta passando. E as minis foi obrigada a entrar na frente. Tomaram a ult. Não vai ter como fugir. Double kill. Não. Conseguiu fugir bem as minis. Foi obrigada a ultar nela mesmo. Pra poder sair viva. Oi. Máximo de graus. Máximo de graus. Que delícia. Vai vir aqui. Final de semana 13. Máximo de 16 graus aí pro final de semana. Galera de Uban. Marília. Região. 1913. Quem tiver namorado vai passar bem aí. O dia dos namorados ta chegando. Inclusive feliz dia dos namorados. Pra todo mundo aí. Que tem. Quem não tem. Relaxa que seu tempo vai chegar. E é nóis. Boa época aí pra comprar um presentinho, pra assistir o cinema, e é nóis, maravilhoso. A rotação tá acontecendo aí pra cima do Dragon, mas eu acho que não vai acabar dando nada, porque o bot já tá recuando, o Speed tá chegando, não fiz nada também. E o Malfight tá descendo. O Poffer já mandaram ele recuar, não vai valer a pena. 3 mid, talvez consigam carregar essa torre com mais facilidade, já dá um Mi aí no mid no bot. O Jean indo pro bot, movimentação gigante pra cima, e acabaram se encontrando. O Lula tomou muito dano, se for beleza, errou, errou a ult, mas jogou muito bem também. E não tenta devolver com alguma coisa, Jack dá um dive aí à toa, porque ela tem barreira. Chegou o Riccardo, o Speed dando muito dano, caramba, se prendeu. E aqui o Speed, já prendeu o Ramos, tomou a ult, mas cresceu a ult da Uru, conseguiu sair vivo. Cresceu. Cara, eu não sei como foi. Cresceu. Cresceu. Cresceu aí. Opa, a translocação aí do Jean. Opa, o Riccardo dá muito dano, já ultou. Quase mata o Uru, não é que tá pegando ninguém até. E com a desvantagem aí. O farm do top tá perdendo, só pra deixar claro aqui. O Riccardo, surpreendentemente, mesmo sendo um challenge, ele tá perdendo também. O pessoal já avança, conseguiu tirar muito dano. Essa Lux, esse cara tá na frente aí. Tá, beleza. Cresceu o top, não tem nada de uma vida de cena. O Speed vai acabar caindo. O Carlos ultou, não vai acabar resistendo em nada, porque é um... É um mal fight. O Luza, mais ou menos, que tá morto. Acho que toma muito dano, também vai ter que recuar. Nossa, o Polimor foi na hora certa, mas não tinha que fazer. Sona também ficou com muito pouca vida, trinta de likes, tá? Três pessoas botando muita pressão agora em cima de muitos. Talvez pra tentar proteger aquela torre, mas com muito pouca vida deles. E é isso aí. Pela reunião. Pela reunião. Reunião dos Manendments. Pela reunião dos Manendments. Pela reunião dos Manendments. Pela reunião dos Manendments. Onde você vai? Que ele deixou de fazer o que deram para dizer dele. Não foi você? Ele achou que não foi você, mano. Eu fiz o sol do amigo lá. Só do amigo. Mas tá de boa, já. Tá de boa. Olha essa arma aqui, rapaz. Caralho, eu pedi essa em boa e essa em calcinha. Carmei umas armas aqui boas. Couto fazendo sorte no seu jogo e faz Merchandle, Couto. Jogar para a Saver, hein galera. Muito bom jogando. O Samuel aí, tomando dano mais uma luta eficiente contra ele, né? Só sabendo jogar para quem nunca empiado no jogo, né? Opa, ele tá tendo briga ali, pegaram o EZ. Samuel deu um kart, não enrolou muita coisa, já lutaram. Aluno vai tomando muito dano, ficou picarduto também. Samuel não vai sobreviver. Todo mundo no mau posicionamento. A gente teve que usar o dado para fugir, já usaram um flash. A gente vai acabar morrendo. Ele volta, meu Deus, tchau. A gente acabou morrendo. Meu Deus, e é esse! Da equipe vermelha. Vantagem discrepante também. Vai acabar levando boa essa torre aí. Tá, tá arrancando à toa, mas beleza. Já fizeram um dragão. A movimentação vai para o Arauto. Esse cara tá jogando muito lá no laboratório. Não, só aqui ó. Eu tô aqui pelo like pro pessoal. Aqui a gente, temos agora a participação do nosso amigo Rafael Faleiros. O moleque tá solteiro aí, comprando um amor. O moleque tá solteiro aí. Quem quiser adicionar aí. Seja bem-vindo, a família Faleiros. O moleque é portador de muita grana. Tem vários helicópteros. É, eu sou um helicóptero. Ainda não sei, mas devido. Tá procurando uma pessoa ideal. Tá procurando uma pessoa ideal. Tem isso que é necessário. Opa, aí teve um taunt aqui do Samuel, mas acabou dando errado. Tá frio, velho. É que eu tirei ela, né? É nada? É nada, ao vivo. Sério? Ao vivo. Mas já, mano? Moleque com medo aí, acabou de chegar aqui. Da casa de alguém. Opa, o Samuel tomou muito dano, vai acabar morrendo aqui. Meu Deus. Meu Deus. Foi obrigado a fechar. Fechou atrás, mas não. Sobrevissou. Ah, meu moleque. Agora um Jax aqui em cima também. A chance de levar essa toy do top vai ser muito grande. Já soltaram o Zidane. Com certeza vamos levar essa toy. Com certeza. Ó, nem como evitar. Nami. Opa. Errou todas as skills ali, mas foi uma boa armadilha. Ah, o jogo tá com uma... Quase o dobro. Quase o dobro de dano. Quase o dobro do... De ouro. Diferença tá pro... Pra equipe do Billy Map aí. Possui uma grande vantagem. Mal fight. Já tomou um dano, mas recoa bem. A equipe vermelha vai, Samuel downpout. É um mês de todo mundo. Muitas ultis. Cicario vai acabar morrendo. Cicario vai acabar morrendo. Cicario jogando bem aí. Cicario jogando bem aí. Speed foi obrigado a fechar. Cicario tá em ponto, muito dano. Não foi na hora errada. Speed também. Mal posicionamento aí. Vai acabar levando. Só duas pessoas... Dois campeões vivos. Talvez não aguente segurar. Nossa! Solado pra sono. Speed, mano. Mas vamos lá. Cicario aí tentando segurar. Dando seu máximo. Recebeu a ult. Já não tem o que fazer mais. Utilizou barreira. EZ jogou pra frente o seu A. E não vai dar chance pra equipe inimiga. Aí a Luz aí nasceu. Não vai adiantar muita coisa segurar essa lane. Parece que... Esse jogo está caminhando pra vitória do Big Map. Tô dando muito dano. EZ carregando aí. Não. Na real não. Ele tá jogando muito bem também. Vamos foi. O Taut. Mas a Torre acaba ficando pra... A Torre do Mid acaba caindo também. Pra Lux. Tinha um vermelho aí. Samuel não consegue nem atingir o inimigo. Em 4x2 aí. Talvez não adianta muita coisa. Malphite vai recebendo dano. Muito bom. Lulu lutando sozinha contra outro cara lá. E fica o abate pro Samuel. Caiu certinho na ult da Lux. Jogo muito dificuldade. Opa. X1 aí. Não. X2. Já foi obrigado a sair. Mas tava tirando muito dano do Subfit. Moleque promete. E esse moleque promete. Talvez. O limpenta. Sei lá. Tô dando uma de mandinar aqui né. Talvez se ela venda. Beleza. Jogando muito bem aí. Vantagem. Tanto no farm. Quanto no dikismo. Moleque 7 barra 0. Jogando muito. É. Mano. Votação de rendição. É isso mesmo? Não. Falhou aí. Equipe azul já tá. Arregando pelo jeito. 1.730. Peraí. Ó o matão. Aí sim. 17.899. Que ouro. Vamos ver agora no que vai dar. Speed perdendo no farm. Não é muita coisa. Mas tá perdendo. Samuel também tá perdendo no top. Ricardo perdendo no mid. Que é algo muito diferenciado. Os jungles tão quase igualados. Todavia o Jax já tem uma vantagem de kill. Tá fazendo mais plays também. Ahn. Sufit tem apenas 1 item fechado. Enquanto o Jean já tem 3. 3, 2 itens. É. O Jean já tá com 3, 2 itens fechados. Então. A vantagem que ele põe é muito grande. Já tem rei e profundidade. Opa. E o Jean avança. Coloca muito dano em cima do Samuel. Opa. Então armando alguma coisa ali. Safadinhos. Sufit também avança. Mas não sei se seria uma boa. Na real acho que ele vai tomar muito dano. Se não cair. Já chega o Zix. Pra poder limpar essa wave aí. Que é algo muito importante. Já que ele é a base do time. Utou. Pegou. Tá. Não saiu muita coisa não. Mas. Não estou. Muito dano. Assim como o Sufit. Esse EZ. Tá dando trabalho. Samuel deu um tout. Na hora errada. Não sei se foi muito bom também. Ah pô. Você que tem que agarrar. Se é bom ou não. O Sufit vai morrer com a zona de novo. Solado. Se é bom. Ele tava não. Em cima do. Do EZ. Vai acabar morrendo também. Carlos tá lá na hora errada. Meu Deus do céu. Esse ficou aqui. Já pegou 1 kill. Pegou 2. Pegou 3. Pegou 4. Mentira. Harman vai acabar. Double kill. E não tem mais o que fazer. Só o Ricardo viu. O moleque coloca muito dano. Só que a gente jogando sozinho Talvez não consiga carregar Apenas limpeza aí Se ela acertar a ult Bota 100 Carto sozinho nessa Se o feat acaba de chegar E a KS, parabéns feat Não avança em cima do jump Porque o Mike tá botando muito, muito dano na lane Acho que é só Ela tá tentando levar a 2 do lead agora Mas também não vai adiantar Aquela hora que Ela deixou o Polymorph Era a hora perfeita Só que não deram Distribuição de dano A equipe vermelha Tá com toda a vantagem do mapa Saiu por muito pouco As garanças da Ludo A Ludua aí Ficou no meu par Alí com o Samuel O que você tem a falar do seu amigo Samuel Rafael? Ah, eu não tô entrando nada Mas espero que ele venha Juntos de uma vez para Cadavra por isso O Flávio não tava procurando 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 Não vai cair Que o Flávio não tava procurando O Flávio não tava procurando O Flávio não tava procurando Mas é apenas brincadeira Enquanto isso Na liga do Liga de Aplégio Estão levando a Liga de Aplégio E a Liga de Aplégio Tão levando a Liga de Aplégio São dois gols de Aplégio Botou muito dano, o Lulu vai morrer Samuel deu um Fount agora pra cima Teve ult do Zip Mas não conseguiu levar também O Fit aí avançando Trançando com Malpite Agora talvez que era a hora do Zip Mas não conseguiu Roleu o Zip, não viu Vim o Q do Ricardo Levou fácil, fácil Essa zona aí Mas ele tá botando muito dano, mas sozinho Decidiu avançar pra cima E acabou um E Avançar pra cima Tá papai Mais uma coisa O Fount do Zip Chegando aqui, acabou o game lá Mas o Lex tá jogando muito Samuel aqui Só limpando com uma torre Opa, eu acho que o Samuel Não vai adiantar de nada O Ramos também fez nada O jogo inteiro O Ramos poderia ter ajudado muito No mid e ele vem E acabou perdendo aí Vai pegar o Ramos da Zip Pegar o Dan 6 O Dan 6 a gente vai ter que correr O Dan 6 a gente vai ter que correr Pegar o Dan 6 Aí é o Ramos Não vai ter que fazer também Com esse Malpite O Dian jogando muito O moleque tá detonando Botando muito dano E parece que eles estão partindo pra cima Parece que eles estão caminhando pro GG Meu Deus Encontrou uma luz do nada aí Provavelmente a gente vai morrer A gente tem DP Sufite aí Tá Mal posicionado Interrupt do Shane Meu Deus Todo mundo tomou essa ult Só uma carreira Ult do Ziggs aí Mas não vai adiantar A gente vai ter que fazer Sufite que for a Fem Tomando Frontline Vai tomar skill Não tem o que fazer Na moral Que povo Muito amigo É parece que vai ficar O Dogo vai acabar ficando Mesmo por aí Be mad Não tem mais o que fazer Só o outro lado do vídeo Então Esse acabou É GG Samuel Comentário aí Com o jogador Moleque que tava jogando O de Shane aí É a primeira partida de Shane da Vida Você tá bravo? Sério Tá bravo? Ô Muito obrigado aí Pra quem acompanhou a live E vamos nessa Samu Desliga aqui Desliga a live